Boa noite a todas, boa noite a todos. Sou o professor Gabriel Corrêa, docente aqui no curso de turismo. Vamos iniciando aqui o nosso primeiro encontro no nosso ciclo de debates interstinários do nosso curso de turismo. Hoje nós teremos a presença do professor Ricardo Carvalho. O professor vai trazer perspectivas sobre a questão das finanças, a questão dos seres em trânsito, relacionar isso com o nosso curso de turismo e trazer outras visões sobre essas finanças que tanto nos aflingem, mas que é possível falar com ela, falar sobre ela de uma forma mais igualitária, mais justa, mais acessível. E aí essa é a nossa proposta aqui do nosso curso no dia de hoje. Então gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo, agradecer todos os ouvintes, os professores, os alunos e passo a palavra ao professor Ricardo por ter presente e, enfim, para a nossa atividade. Muito obrigado. Boa noite, professor Gabriel. Boa noite a todos e todas que participam, que nos assistem agora e que vão ter oportunidade, interesse de assistir o curso, que foi disponibilizada essa apresentação. Agradeço muito o convite, fico felicíssimo de poder vir aqui conversar com todo mundo. E a ideia é essa mesmo, de uma grande conversa, bem tranquila, de alguns temas que eu acho que são interessantes para a gente pensar e refletir sobre turismo, cidadania e renda, que aparentemente não tem tanta conexão quando faz uma leitura muito imediata, mas existem conexões profundas que poderiam ser bem exploradas. Vou só colocar a apresentação aqui e vou me apresentar e iniciar a nossa conversa. Estão vendo a apresentação? Tudo certo. Certo. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou economista e administrador de formação, na graduação fiz os dois cursos, tenho especialização em gestão pública pela Fundação João Pinheiro e o mestrado em administração pela UFMG, onde eu curso também o doutorado. E sou analista lá no Banco Central do Brasil e trabalho lá no banco numa área de supervisão de instituições financeiras focada na ideia da defesa e proteção do consumidor. É o que a gente chama de supervisão de conduta, da conduta das instituições financeiras em seu relacionamento com os consumidores. Mas existe um trabalho grande agora lá no Banco Central também sobre cidadania financeira. Então, esse tema, cidadania, renda, está hoje em dia muito próximo da atuação do Banco Central também, que é uma questão recente, não é uma atuação tradicional de bancos centrais, a maioria das pessoas lembra da questão da política monetária, de juros e moedas, quando falo de Banco Central, mas existem outras funções lá também. Então, acaba que eu tenho um contato com esses assuntos, é o que eu pesquiso também, e me surgiu um pouco, durante a pesquisa, essas questões sobre o turismo também. E, numa conversa com o professor Gabriel, veio essa possibilidade de apresentar um pouco essas questões aqui para o curso. E eu achei interessante algumas conexões que têm sido tratadas e não estão tão em evidência que a gente poderia abordar. E uma delas é essa ideia mais geral dos seres em trânsito. O que vem a ser isso? Qual é esse olhar que a gente pode colocar sobre esses três temas? Por que eles nos tocam? Bom, o grande eixo de discussão tem três pilares. O que é esse ser estar em trânsito? E, na verdade, é uma condição humana. E é muito própria da ideia do turismo, como essa grande volta, essa perspectiva de imersão em movimento, em culturas, lugares. Mas que também é uma percepção que está próxima de uma ideia de cidadania, que nem sempre está muito bem colocada, mas que, no fundo, é um eixo de sustentação da ideia de direitos e deveres também. E essas duas questões, tanto para o turismo quanto para a cidadania, elas têm uma conexão hoje muito forte em função da renda. Então, esse é o eixo, esses três pontos que a gente vai usar para pensar um pouco quais são essas relações, qual o nosso papel, quanto cidadã, cidadão, pesquisador, pesquisadora, profissional no futuro da área de turismo, de gestão, o que a gente pode extrair para refletir sobre essas questões. Então, no primeiro passo, para reflexão, o que seria essa condição do trânsito na natureza humana? De onde vem isso? Ao estudar sobre cidadania, uma reflexão muito comum é a ideia de direitos e deveres, e essa ideia vem de uma lógica de construção social. As sociedades vão sendo informadas, as pessoas vão batalhando em disputa, em cooperação, competição, a construção de regras, normas de convivência, e essas normas estão em constante mutação. Algumas se estabilizam mais, outras menos. Então, essa ideia do movimento, da criação, ela é permanente. Só que, quando a gente dá um passo atrás, a gente vê que essa questão da transitoriedade, ela é bastante peculiar na formação humana. A filosofia oriental e ocidental tratam isso muito propriamente. Então, existem alguns atores recentes que começam a trabalhar isso como uma condição muito particular da humanidade. Nós somos seres em trânsito. e isso vem de um debate antigo sobre exatamente o que é estar no mundo, o que é viver a nossa própria existência no mundo. Ela é uma vivência permanente no estado de coisas que nunca mudam, ou ela é transitória? Isso estava lá no Inchim, estava na filosofia chinesa, estava no debate entre o Parmendes e o Zenão com o paradoxo de que, por mais que se movimente, a gente aparentemente não sai do lugar. E o Heráclito que tinha a visão oposta de que tudo flui, tudo muda, naquela famosa, até já desgastada, imagem de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Só que existe algo além disso. Essa movimentação das coisas no tempo, de nós mesmos, ela traz uma ideia de deslocamento, como uma etapa crucial. Em quase todos os momentos da época da evolução histórica social humana, você tem uma reflexão sobre a ideia do exílio, do movimento, do deslocamento, ou de ser deslocado. Isso tem nas referências mitológicas japonesas, isso até um filósofo, Éli Kramer, que faz essa discussão sobre a filosofia vagando, e o vagar. E aí ele cita alguns casos em que os próprios filósofos, os pensadores e pensadoras, têm no momento de deslocamento, não só de deslocar-se no mundo para entendê-lo melhor, como às vezes o deslocamento físico de lugares, um exílio. É o caso do Byung-Chul Han, que é filósofo coreano, que está com bastante evidência ultimamente, mas reside na Alemanha. Ou o caso do próprio Foucault, que em parte, em momentos da vida, foi residir na Tunísia, e isso teve um grande impacto sobre a vida dele. Ou a Han Arendt, que também é filósofo alemã, muito importante para a questão da cidadania, e filosofia política, que foi uma exilada nos Estados Unidos. Enfim, são vários exemplos, toda a escola de Frankfurt, Nietzsche, tem vários exemplos em relação a isso. Mas também as artes trazem isso muito bem. E isso é narrado como grandes epopeias, as grandes trajetórias humanas, o deslocamento, em várias culturas diferentes, medievais, orientais, do Oriente Médio, ocidentais, e até as mais recentes, e até os brasileiros. A ideia da aventura do deslocamento é uma coisa muito própria da condição humana para se entender no mundo. O mundo passa, nós passamos, e a gente se aventura no existir, nessa possibilidade de viver aqui. Então, como que a gente absorve tudo o que o mundo pode oferecer? E uma dessas maneiras é se atirar no mundo, sermos esse ser em trânsito, que passeia pelo mundo e tenta sorver dele o máximo que puder. Então, isso está no Moby Dick, a grande aventura, o grande romance norte-americano, que é a caça à baleia pelo mundo, está no Simbá, está no Rei Macaco, no Conte Chinês, nas epopeias antigas, a Lia, a Doricéia, Gilgamesh, que é até o conto do próprio Dilúvio, o conto que está nessa primeira trajetória. Os Sertões da Cunha, que também é uma narrativa de uma viagem pelo interior do Brasil para cobrir a tragédia de Canudos. e até nas artes, o Vila-Lobos, tem a história que é um pouco fantasiosa, um pouco verdadeira, de que o Vila-Lobos, quando procurava a brasilidade que ele queria musicar, ele viajou pelo interior do Brasil, isso é verdade, mas existem algumas fábulas, de que ele procurava, na verdade, era conversar com o Irapuru, e que foi até um elemento que ele colocou nas sinfonias que ele fez, nas músicas que ele fez, e que ele foi buscar a brasilidade nesse trânsito pelo Brasil. E as próprias viagens literárias do Érico Veríssimo, e até mais recentemente, um livro que me tocou bastante, da Emília Pereira de Almeida, Luanda Lisboa para isso, que conta a condição do imigrante que sai de Angola e vai para Portugal de uma maneira muito tocante, e fala o tempo todo sobre esse deslocamento, a pessoa que está no lugar, mas nunca está, porque ela nunca é recebida como alguém de lá. Então, isso é uma condição que nos toca universalmente, praticamente falando, ainda que com textos diferentes e com particularidades. Em função disso, alguns autores recentes começaram a trabalhar essa ideia do movimento, do trânsito, como algo fundamental à uma condição humana. Esse é um mapa até que fala um pouco de onde a gente veio. A humanidade nasceu assim, ela se viveu deslocando e ocupando. Essa ideia de que o movimento é a condição do arco da subjetividade humana, quer dizer isso, a gente nasce e percorre o mundo, a gente nasce para percorrer os lugares, os espaços, ter contato com as pessoas, conhecer o mundo dessa maneira, sempre em movimento. Isso é uma condição que diz tanto sobre a sociedade em construção, como sobre nós mesmos. quando pessoas. Então, na atualidade, uma das grandes referências e reflexões que foi trazida para esses dois autores, o Brian Sait e o Ronskapp, eles têm uma coletânea sobre esse being in transit, que na verdade é tanto ser como estar em trânsito, que colocou que é uma condição fundamental hoje em dia é essa percepção de que nós estamos sempre em movimento, em microtrânsitos ou em grandes deslocamentos. Em todo o nosso planeta, a gente diariamente, rotineiramente, tenta se levantar, tenta se encaminhar, ser levado, andar, se deslocar de alguma maneira que for possível, independente de qualquer restrição de mobilidade ou não, a gente tenta fazer isso, e mesmo quando você não se desloca, você está preso na transitoriedade da vida, que é uma ideia muito forte, muito poderosa da própria filosofia. E, em função disso, quando a gente para para pensar o que é o turismo, se não esse deslocar, esse deslocar pelos espaços, que também é um deslocar em si mesmo. Você, ao ter contato com outros lugares ou a possibilidade de percorrer eventos, museus, lugares históricos, o meio ambiente, o contato com a natureza, aquilo te tira do seu lugar tradicional, te põe em outro lugar. Então, esse deslocar do turismo, ele é muito próprio e muito forte da natureza humana também. Quando a gente vê em termos de volume esse deslocamento, para não ficar só na questão mais filosófica, a gente percebe que realmente nós estamos numa época em que o deslocamento é algo global. Então, existem alguns levantamentos aqui sobre a organização mundial do turismo, vinculada à ONU, e eu coloquei um exemplo aqui da Espanha só sobre os deslocamentos que a Espanha recebeu de pessoas não residentes que passaram pelo menos uma noite lá em 2018 e só do Reino Unido foram registrados, segundo esse levantamento, 56 milhões de registros de pessoas que passaram por lá, o que é um quantitativo absurdo de pessoas. A Espanha é um dos países que mais recebe turismo no mundo e ela tem no turismo uma fonte importante no PIB, um impacto enorme, e esse exemplo está aqui, ele não é por acaso, eu vou retomá-lo mais ao final do porquê que eu coloquei a Espanha. Só que além dessa ideia do deslocamento pelo turismo, daquele que eu vou, seja negócio, seja lazer, existe outros deslocamentos que são importantes hoje em dia também e eles estão cada vez mais frequentes. existem deslocamentos internos em que as pessoas se movimentam nos próprios países em busca de condições melhores de renda, de trabalho, de oportunidades e esse mecanismo tem se intensificado no mundo. Então, quando a gente pega aquele dado do quase 60 bilhões lá da Espanha e a gente olha aqui, eu peço desculpas que os gráficos estão em inglês, mas é que são direto da fonte e eu acho que daria até um pouco mais de entendimento, mostrá-los da maneira que eles são porque eles têm um visual muito bom. Eu vou tentar depurar o máximo possível para não atrapalhar ninguém nessa dificuldade do idioma que é sempre uma barreira, né? Mas também a ideia é só dar as mensagens mais gerais, não se preocupem tanto com essas questões mais específicas do idioma. Mas aqui o que está sendo colocado, quando a gente pega só a América do Norte, você tem um volume de deslocamentos internos que é similar àquele volume que a Espanha recebeu do turista ao mesmo tempo, ao mesmo patamar, o que demonstra esse volume gigantesco de movimentação, 740 bilhões, quando a gente pega em termos de humanidade, isso aí é um volume extremamente expressivo, só que nem todos esses deslocamentos são deslocamentos dados pelo prazer, que é a ideia que o Romulo Skape coloca muito no texto dele. Alguns deslocamentos são deslocamentos da dor, que são viagens, movimentações que são feitas daqueles que não encontraram ou perderam o seu lugar no mundo. Então, existe um volume muito grande de deslocamentos de nutrientes que decorre não necessariamente da vontade ou do desejo ou do prazer de poder encontrar e ter contato com outra cultura, poder expandir o seu horizonte de vivências no mundo, mas ter um deslocamento que é dado pelo desespero, pela inquietude da falta de serviços básicos necessários à condição humana mais elementar provido por determinados países, locais, regiões, mas independente disso, o volume de imigrantes internacional é muito grande, então esse levantamento sobre o fluxo global dá conta de que em 2020, com pandemia, a gente teve um deslocamento de 281 milhões de pessoas, o que é um volume muito alto também, só que o mais grave é que desse volume você tem um volume enorme de pessoas que foram forçadas a serem deslocadas, que é o que está marcado ali como esse total possible displaced, também é um levantamento sobre as organizações, das organizações que cuidam dessas questões de refugiados e, curiosamente, também em pandemia, esse número segue crescente. Então, quando a gente olha para 2020 nessa ordem de 82 milhões de pessoas nessa situação, o que a gente tem é um imenso paradoxo, o movimentar pelo mundo tem essa característica umbilical da natureza humana, nós nascemos e ganhamos o mundo, tomamos o mundo para nós, na verdade, e ao fazer isso a gente construiu a nossa cultura, edificamos as nossas sociedades, construímos as nossas realidades sociais, mas elas não foram realidades que contemplaram todos nós. E aí, ao mesmo tempo, a gente chega num momento agora em que esses deslocamentos em massa tornam o mundo completamente interno conectado e de mobilidade global, mas é uma mobilidade que ela tem essa questão do fascínio interesse pelo ir e vir, pelo estar e não estar, deslocar de casa, no trabalho, nas férias, que é algo muito dado da contemporaneidade. Essa noção de férias, de possibilidade de aproveitar a vida culturalmente é uma ideia recente em termos de instituição, os deslocamentos eram muito feitos por sobrevivência no passado, as grandes imersões culturais em termos de lazer são muito novas na história da humanidade, do século XIX para cá, e os direitos estabelecidos que viabilizem isso, como a renda, a carteira assinada, as férias, a possibilidade de ter um intervalo de tempo remunerado em que eu não trabalho para poder deslocar a aposentadoria, isso é mais recente ainda. E isso tudo é independente, a gente já começa a ver alguma conexão entre uma coisa e outra, só que além disso existem esses deslocamentos de realocação, que não são pessoas que querem viajar muitas vezes, mas que são forçadas a se deslocar. E essa situação paraluxal é exatamente o momento que a gente vive hoje. Como a gente consegue estabelecer uma possibilidade de transformar a sociedade para que deslocamentos forçados não existam mais. Ou o que está acontecendo no mundo para que essa potencialidade de deslocamentos de prazer não venha a se materializar para todos nós. Alguma coisa de muito errado acontecer. Ou existem oportunidades que precisam ser trabalhadas para que essa posição seja revista. e uma questão de fundo que talvez a gente poderia mais pensar hoje, especificamente nessa conversa, o que o turismo tem a ver com isso? Ele está só com comparação com outro deslocamento ou ele tem alguma influência na possibilidade de diminuirmos esses deslocamentos da dor? Então, quando a gente percebe uma literatura tanto acadêmica quanto mais humanística internacional, o que a gente vê é essa preocupação sobre as migrações. E esses deslocamentos, isso aqui é uma matéria da National Geographic, eu peguei mais só pela ideia da foto, a foto ela é ao mesmo tempo triste e impactante, mas com uma documentação visual extremamente importante. E ela é importante para fazer uma outra conexão. Essa ideia do êxodo, como a gente colocou, ela não é nova, e nisso nós temos um olhar muito apurado brasileiro, que eu gosto muito de falar dele, que é do Sebastião Salgado, fotógrafo, que tem uma das principais obras dele, essa êxodo, que foi um acompanhamento de anos na vida dele, que fotografou esses povos em movimento. E realmente, nós pagamos pouco para pensar sobre isso, mas somos sempre frutos desses deslocamentos todos. estudos, imagino que muitos alunos e alunas da universidade não sejam do local onde a universidade esteja, alguns professores também não, funcionários também não, tem um histórico passado de famílias que vieram de outro lugar, e a própria identidade social construída, ela costuma recuperar essas memórias de onde eu vim, e é interessante que uma das primeiras perguntas mais impactantes da filosofia são sempre essas, de onde viemos, e das ciências também, junto com onde estamos e para onde vamos, ou seja, deslocar no tempo. Então, essa ideia do êxodo, ela é muito marcante, e quando a gente pega na potencialidade da imagem, para pensar isso, a gente chega numa contemporaneidade muito complicada, em termos desse paradoxo que foi apresentado, só para pegar duas imagens de 2021, a primeira, existe sempre um levantamento anual que alguns jornais fazem, tem uns muito interessantes sobre o levantamento das 100 maiores fotos, as fotos mais impactantes do ano, que o New York Times faz e a Times Magazine faz também. No New York Times, eles colocaram esse de 17 de janeiro de 2021, as forças de segurança da Guatemala bloqueando um movimento de 7 mil pessoas vindo de Honduras, onde tinha os Estados Unidos. A imagem é brutal, inclusive, se for esse alerta, peço desculpas por algumas imagens um pouco mais fortes, mas sensíveis, mas a ideia é usar uma reflexão crítica para extrair uma possibilidade de que isso deve ser evitado, esse tipo de situação não pode existir, não pode existir tanta dramaticidade ruim na vida, mas então eles destacam esse caso que é justamente do que a gente está falando, esse deslocamento em massa pelo desespero da melhor condição de vida. Na esperança de que o país desenvolvido ele vai ter uma condição melhor do que a que se tem originalmente no seu próprio país. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, em intervalo de meses, a gente tem um marco que é um marco e esse é um marco fundamental em termos de potencialidade humana, de expansão, de deslocar no espaço, que é a viagem que a SpaceX fez com a tripulação inteiramente feita por não-astronautas, o Inspiration Force, que é a Inspiração 4, esse voo que foi feito, essa imagem também, ela não foi considerada no New York Times, mas ela rodou o mundo, que é o pouso, o retorno dessa tripulação. Isso tem um impacto em termos de epopeia humana muito grande, que é o domínio do espaço, o domínio do além. O próprio livro, Mob Dick, ele abre o livro com essa ideia, o mar, o mar era a fronteira a ser conhecida e desbravada, então atirar-se no mar, como nos Lusíadas também, nos Lusíadas, atirar-se ao mar era a fronteira mais radical de conhecimento e possibilidade de experiência humana que existia. Então, esse era o grande anseio. O nosso grande anseio da nossa época é o espaço e ele não é recente. Essa imagem me lembrou muito a ideia dessa outra odisseia, esse outro percurso de expansão humana. E existe um impacto visual muito demarcado na cultura humana por essa obra, que é o 2001, Odisseia no Espaço, porque ele estabelece uma conexão entre o passado e o presente em cima dessa grande jornada humana de movimentação e que ela é marcada por uma possibilidade de expansão pacífica ou violenta. Logo, no início do filme, o filme abre com uma descrição visual muito bonita no passado da humanidade em que grupos de primatas, entre ali o macaco e o humanoide em desenvolvimento, se encontram para defender um pedaço de espaço em que existe o peixe de água. E, nesse momento, um deles tem contato com um esqueleto de um animal morto e, ao pegar um osso, ele percebe que com esse osso ele consegue quebrar aquele esqueleto. E, nesse momento, ele fica numa euforia tomada para aquele instrumento porque permite ele enfrentar o outro grupo e tomar conta daquele espaço. E aí, ele atira para cima esse instrumento e esse instrumento roda no espaço e produz o que muita gente do cinema fala que foi o corte mais bonito da história do cinema. E não pelo corte da edição em si, mas pela edição conceitual do que ele representa. Esse osso se transforma num satélite. E a ideia por trás é a ideia do domínio da tecnologia fazendo com que a humanidade não encontre limites. Ela se expande, só que ela se expande com o uso de tecnologia que não necessariamente uma criação humana pacífica. E essa é a grande chave por trás desse corte. Que tipo de odisseia é essa que a gente está fazendo que permite que sete mil pessoas se desloquem no desespero e enfrentem uma força de segurança para conseguir existir de uma maneira melhor em outro lugar, ao mesmo tempo que a gente manda pessoas para o espaço, pessoas que não teriam conhecimento técnico nenhum para operar aquela tecnologia que está lá. ou seja, o que vamos fazer com a nossa construção social para que esses instrumentos que a gente crie façam com que o nosso deslocamento pelo mundo, o nosso estar no mundo, a nossa transitoriedade no tempo não seja marcada pela violência e que permita sim um conhecer muito além do imaginado, mas que seja um conhecer que seja igualitário em termos de oportunidades, capacidades, aproveitamentos entre todas as pessoas e não só para alguns. E a grande crítica desse filme e que é uma obra do Arthur C. Clarke, a grande crítica é que esse domínio tecnológico nos fez avançar, nos fez ser questionado pela própria máquina. Existe um elemento na trama que vai dizer qual é a vantagem de dominar o mundo se você domina o mundo nessa violência? A humanidade realmente tem feito um bom proveito da sua capacidade técnica, cognitiva, humanitária, de perceberem partiam os outros ou não. Então, quando a gente pensa nessa transitoriedade na vida e pensando nesses deslocamentos, nas pessoas que se deslocam porque querem ou porque são deslocadas à força, a gente começa a pensar para onde vai o conhecimento que a gente tem sobre essa ideia dessas movimentações. Então, aí vem aquela conexão, passar dessa primeira parte mais abstrata, onde que a gente quer chegar propriamente. é que somos esses seres em trânsito. E isso quer dizer que nós temos duas perspectivas fundamentais para pensar a sociedade, pensar a cidadania, o turismo e a conexão para a renda, que é a ideia de autoridade e de mudança. por trás dessas discussões todas do porquê que algumas pessoas conseguem tudo na região em que moram, outras não conseguem, porquê umas têm mais direitos, outras não têm, porquê algumas sociedades são tidas como mais desenvolvidas, outras não, elas têm por trás essa ideia do outro, do outro lugar, quem são as outras pessoas, quem tem direito, quem não tem, quem deve ter. Essa ideia da autoridade era fundamental para a definição de direitos e deveres que está por trás da ideia de cidadania. e ao mesmo tempo ela é fundamental nesses deslocamentos de esperança, um outro lugar melhor, uma outra possibilidade de vivência, um outro eu, uma possibilidade de reconstruir em outro lugar. E junto com isso a ideia da mudança, uma alteração do estado de coisas nos novos lugares, na nova sociedade e essas duas ideias de poder ser diferente e ter conhecimento com o outro são coisas que se conectam na ideia do turismo com uma ideia da transformação, dessa grande volta, da origem da palavra, que é o turner, que é o se tornar, o tornário do latim, que é a ideia da grande volta. Você se torna outra pessoa quando tem contato com outras pessoas, com outras culturas. Essa talvez seja a grande chave para entender por que turismo e cidadania podem se conectar. Porque o turismo amplia a possibilidade de conhecer as outras pessoas, os outros povos, os outros tempos, os outros lugares. e a gente precisa ampliar esse reconhecimento dos outros para poder ampliar nossas próprias reivindicações de cidadania e as nossas próprias reivindicações dos deslocamentos, do que eu quero que me permita ir e vir no mundo, meus direitos que vão suportar a possibilidade de até ver o turismo como um direito e não apenas como um privilégio de quem tem renda. Então, essa que é esses dois polos da alteridade na mudança que eu acho que seria interessante a gente fixar para refletir hoje. Então, com base neles, qual é a discussão que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, para fixar de onde vem essa ideia de cidadania, que ainda está muito abstrato, o que isso tem a ver na alteridade na mudança de cidadania. No deslocamento da ideia do turismo, do prazer, a ideia da vantagem, da alegria, de viver, da dor, do sofrimento, também está dado. Mas o que isso tem a ver com cidadania? Existe um debate longo, profundo sobre cidadania que não é fácil, é um termo trivializado, muita gente fala cidadania o tempo todo, mas com pouca precisão do que significa, e ele tem uma constituição histórica muito específica, na ideia da formação das cidades, da nacionalidade, do Estado e nação, que tem um núcleo uma lógica de definição de regras de existência e convivência, direitos e deveres. Só que, como eu disse, o ponto central é essa lógica do outro, porque ele tem uma pergunta que está por trás da ideia de cidadania, que é, se ela tem a ver com a definição de regras de existência e convivência, essas regras valem para quem? Isso é fundamental e é o núcleo dessa discussão. Uma das grandes discussões dessa parte vem de um sociólogo alemão chamado Max Weber. Ele estudou, fez uma sociologia de macrohistória, de grandes cortes históricos de evolução. E uma parte da discussão de cidadania olha até a obra dele quando ele vai falar sobre a formação das cidades e coloca essa formação como a necessidade mais imediata de definir regras que sejam muito bem claras, não para a minha família, nem para aqueles do meu clã ou da minha tribo, que eram as afinidades mais imediatas da pessoa quando nasce, a família, os parentes, mas as regras que valem para aquelas pessoas que não são tão próximas, que são as pessoas de fora. Então, a construção da cidade, a evolução da complexificação das sociedades que ela foi incluindo da família, partida do meu clã em todos os seus arranjos possíveis ao longo do mundo, ela acaba encontrando uma formação que hoje a gente chama de cidade que é mais complexa e nessa formação era fundamental você definir o lugar do outro, aquele que é de fora. Nas outras relações é possível conviver só com a regra falada, de pai para mãe, de tio, sobrinho, a construção dos tabus, de quem pode o que, da tradição oral, você conseguir estabelecer muito bem. Quando aquilo cresce demais, você precisa dizer de uma maneira clara para todo mundo o que vale para aquela população que está em determinado lugar e aquilo que não vale para quem não é de lá. Então, a lógica que passa a importar é aquela da pessoa deslocada da minha realidade, aquela que transita por lugares que eu desconheço. E, na sociologia, isso foi muito trabalhado pelo NIS, na ideia do outro generalizado, aquela pessoa que eu não conheço e isso é fundamental porque junto com esse outro que eu desconheço tem uma série de preconceitos. Mas essa é uma construção muito importante. A primeira lógica era a definição dos iguais, a família, a tribo, aqueles que são mais próximos. A segunda lógica é a definição dos diferentes, aqueles que não são iguais a mim. E as regras que valem para uns às vezes não valem para outros. Então, talvez a gente tenha algum problema na definição dessas regras porque se algumas pessoas não conseguem transitar pelo mundo com tanta facilidade e sem suprimento é porque as regras que estão valendo de existência para essas pessoas não estão sendo efetivas ou são duras demais em relação às outras pessoas que conseguem transitar pelo mundo com mais facilidade. Então, essa ideia é a central. mas além dessa ideia não valia nessa discussão sobre até surgir o termo o termo da Daniela é da idade moderna, logo depois ele acompanha essa evolução do renascimento da ciência, da evolução científica pós-idade média e o termo em si ele vem depois. Mas a ideia dessa convivência é muito antiga, é milenar e isso aconteceu em vários povoados, várias maneiras de construção social diferentes espalhadas pelo mundo. só que existe um laço comum que veio na época moderna que é fundamental para estabelecer até o nome de cidadania. Como a própria palavra cidadania vem do vínculo com a cidade, cidades também surgiram em vários pontos da humanidade ao longo da história, mas precisava de uma representação mais formal disso. e isso vem com a construção social de uma ideia de Estado. Aquele lugar consegue amparar aquela região e determinar umas regras formalmente para um determinado lugar. Essa ideia do Estado tem algum resquício embrionário de milênios atrás com as cidades-Estados para o mundo ocidental gregas e romanas como a principal formação social que demonstrou essa possibilidade de organização com regras valendo para estados e para as cidades organizando povos em determinada região. Só que ela avança muito depois da Idade Média com todas as disputas territoriais familiares após o feudalismo na constituição daquilo que vinha a ser chamado de Estado Moderno que é o embrião do nosso Estado de hoje. Então a demarcação de povos vinculados a uma ideia de nação o Hobbesbaum que é um historiador já falecido também bastante importante ele coloca esse olhar de que a ideia de nacionalismo vem antes da de nacionalidade e entre uma e outra o que muda é a estrutura do Estado. O nacionalismo vem daquela ideia de várias cidades em uma determinada região com culturas convenções costumes elementos culturais comuns compartilhados múltiplas cidades com múltiplas interseções aquilo cresce e se estabelece de alguma forma e começa a criar uma identidade uma identificação a ideia de que as pessoas se reconhecem ali de uma maneira bastante demarcada e como um lugar de exercício de poder por uma determinada classe dominante e essa classe dominante consegue trabalhar essa possibilidade de identificação com uma demarcação territorial e ela passa a ser uma demarcação territorial que é limitada por um instrumento muito específico que é o direito o direito moderno ele é essa regra que passa a valer para todo mundo numa construção social de uma determinada região e isso firma esse direito estabelecido para um povo específico que se identifica ou seja uma nação ele é o que determina a criação do próprio Estado como Estado nação e aí as regras passam a ser comuns e mais impessoais a definição dos outros ou de quem tem quais direitos e deveres ela passa a ser mais estatuída racionalmente as pessoas constroem alguns documentos legais formais ou algumas convenções existem direitos que são mais convencionais do que escritos mas o que é importante é a ideia da regra a regra que vale para uma determinada região como jurisdição é onde se diz o direito naquela região no juridício o direito que é dito naquela região essa região permite a construção do Estado e as fronteiras entre os Estados determinam os outros os forasteiros os que são totalmente diferentes daquele lugar isso foi fundamental porque a partir dessa noção que vem os estatutos mais formais de leis escritas com direitos e deveres e a partir desse desenvolvimento do nacionalismo com o Estado que cria a ideia de nacionalidade que é a ideia de que há uma pessoa nascida ou registrada num determinado lugar tem direitos e de deveres amparados por uma organização jurídica e política que é o Estado essa conjunção nacionalismo com o Estado é que determina a ideia da nacionalidade que é aquilo que atribui direitos então quem nasce no Brasil tem uma série de direitos e deveres por ser brasileiro por ter nascido aqui existem lugares que o direito se estabelece e os deveres pelo vínculo sanguíneo na Itália é assim então você não tem o vínculo direto pelo lugar mas você depende do sangue mas o importante é você cria a conexão da ideia de nação e que a nação atribui direitos e deveres por isso a nacionalidade é fundamental só que depois com o avançar dessa discussão já no século XX o capitalismo avançando o Estado todas as dificuldades do desenvolvimento tecnológico industriais as guerras uma percepção surgiu junto a essa ideia toda enquanto surgia um Estado nação enquanto se constituíam direitos e deveres nesse processo racional de definição de regras de convivência um outro elemento corria em construção também que era a própria formação do capitalismo e uma característica do capitalismo como instituição moderna também é que ele tem uma dificuldade de estabelecer igualdades sociais para todo mundo a desigualdade é uma característica muito própria do capitalismo e isso tem se acentuado com o tempo então um outro sociólogo britânico Thomas Marshall ao olhar para as discussões do pós-guerra e ver os direitos e deveres sendo estatorizados ao longo do tempo ele percebeu que no capitalismo existe uma uma concepção de direitos e deveres que ela é fundamental para minimizar o excesso de desigualdades que ele provoca e isso é a cidadania a cidadania é a constituição de direitos que minimiza essas desigualdades historicamente isso foi construído numa evolução em que se estabeleceram os direitos civis aqueles que dizem quem eu sou o nome a propriedade logo depois a participação política o voto a escolha democrática a possibilidade de influir no destino da nação e logo depois os sociais relacionados ao trabalho a aposentadoria e é nessa nesse movimento de criação dos sociais que surge essa possibilidade do da cidadania como um mecanismo de definição de regras e direitos e deveres para minimizar prejuízos que a desigualdade possa trazer para a existência humana essa se tornou a definição clássica da cidadania cidadania são direitos civis políticos sociais no debate acadêmico das universidades sobre cidadania isso é central e isso ficou tão próprio se desvinculou da ideia das cidades na definição do outro de onde o termo veio cidadania e ficou fixado nessa ideia de direitos civis políticos e sociais só que tem um problema aí o mundo ele é marcado por instabilidades crises políticas crises econômicas e pelo não reconhecimento de pessoas como titulares de direitos as pessoas tem a possibilidade de usufruir dessas regras de convivência e aí ficou aquela grande pergunta sobre a cidadania e aí retomando a ideia do deslocamento quando eu estabeleço fronteiras e quando eu digo que o outro não tem direitos e se o outro ou a outra pessoa ela existe em algum momento ela tem uma conexão humanística comigo ela é da mesma espécie nós dois nós duas estamos em trânsito no mundo só que quando eu estabeleço uma fronteira eu digo que aquela outra pessoa não tem essa conexão comigo da mesma maneira que quem está dentro da minha fronteira tem e aí essa ideia de desigualdade na cidadania ela tem uma dificuldade se eu não trabalho para quem eu estou falando quando eu digo direitos e deveres para todos eu posso simplesmente reproduzir e piorar a desigualdade e o não reconhecimento dos outros ao invés de melhorar então quando a gente pensa naquele deslocamento das pessoas Honduras dos Estados Unidos o que eles querem é serem reconhecidos serem reconhecidos como pessoas tituladas de direitos que nas próprias regiões talvez eles não tenham e aí por diversos fatores que a análise é sempre muito complexa eles fizeram esse deslocamento em massa mas ao mesmo tempo quando a gente pensa quem tem o direito de viajar quem consegue viajar pelo mundo sem ser deslocado à força é porque ele tem garantias e direitos que permitiram viabilizar essa condição para que esse deslocamento pelo prazer fosse possível de acontecer então quando a gente olha para o mundo ele é um mundo dado de crises econômicas e crises bem recentes e essas crises fizeram com que aquela definição clássica do Thomas Marshall fosse bastante criticada falando que quem evoluiu assim com direitos civis políticos sociais foi só país desenvolvido europeu anglo-saxão o resto do mundo não conseguiu fazer esse caminho esse percurso na transitoriedade de definição de direitos no país no Brasil por exemplo você tem contradições absurdas em que às vezes direitos políticos eles são definidos antes dos sociais ou antes dos civis até quando a gente pensa que se definiu primeiro no século XIX quem poderia votar quando você tinha escravidão que dizia que existiam pessoas no país que não tinham direito nenhum essa essa análise essa categoria já mostra que essa evolução que o Marshall queria ela não aconteceu da mesma maneira em todos os lugares então temos um problema só que além das crises a gente tem crises políticas de instabilidades e quase todas por trás delas principalmente depois do 11 de setembro com grandes mobilizações populares inclusive no Brasil de insatisfação uma ausência de direitos ausência de igualdade e além disso também as questões ambientais socioambiental e uma dessas pontuações são muito próprias da ideia do colapso humanitário cada vez mais frequente então existe um problema em relação a essa discussão toda que é quem tem direito à cidadania que é parecido com quem consegue o ditudo do turismo e aí como eu comentei uma das pensadoras mais importantes nessa lógica que colocou uma crítica fundamental para isso foi a Hannah Arendt que é uma alemã judia que exilou da Alemanha para os Estados Unidos em função da perseguição nazista na segunda guerra mas que mesmo sendo uma pensadora ímpana de extrema qualificação e capacidade de crítica ela a vida toda se entendeu deslocada ela não era muito tão bem aceita nos circuitos de polícia inclusive até recusava o título de filósofa mesmo tendo a formação que ela teve e ela teve uma disputa até muito grande inclusive com o próprio povo judeu por estabelecer críticas à própria cultura judaica mas para a gente aquilo que interessa mais diretamente é que ela fez essa questão antes de estabelecer a cidadania você tem que dizer quem tem direito a ter direito e a ideia geral é que todas as pessoas têm que ter não interessa a fronteira porque todos somos essas espécies de seres em trânsito pelo mundo isso nos unifica e aí tem um problema que ela coloca que conecta essa discussão que é quem são os deslocados do mundo essas pessoas que estão ela usa até uma expressão mais forte foram expulsas da humanidade é o exílio dentro da própria humanidade ou seja deslocamento de novo na ideia porque existem nações povos comunidades de pessoas sem estado isso porque ela se via assim os povos sem estado no mundo o culto dos palestinos povos indígenas ciganos tem várias comunidades ciganas que também tem essas características os migrantes refugiados ou seja tem muitas pessoas sem estado mas existem pessoas sem estado mesmo dentro do estado então quando a gente olha em situação de pobreza miséria marginalizadas várias pessoas que existem e também não tem direitos então esses deslocamentos fora do mundo eles existem em todo lugar então é preciso fazer essa crítica então existe uma análise que alguns sociais mais contemporâneos em Dinais em Viettani que colocam essa questão o mundo globalizado com o neoliberalismo a ideia de que o estado tem que ser mínimo ele não precisa aproveitar muita coisa é possível que as pessoas consumam tudo no mercado inclusive direitos como a previdência aposentadoria fundos de pensão atrás problemas quando essas promessas não são cumpridas as promessas da modernidade de igualdade fraternidade de verdade não são cumpridas porque essa definição é eurocêntrica e ela é muito formalista não basta ter o texto escrito ele tem que ser efetivo ele tem que valer no mundo real então isso leva a esse questionamento e eles têm uma frase muito forte que ele fala assim a cidade que é o núcleo onde você vive ela é uma máquina de produzir diferença o tempo inteiro em quem pode quem tem que pegar ônibus quem não tem quem tem que frequentar determinados lugares quem não tem quem pode quem pode frequentar quem não pode ou seja essas exclusões são dadas o tempo todo e aí existe para fechar essa parte uma contribuição mais recente também que é a do Jürgen Haber um filósofo alemão também em vivo talvez um dos filósofos mais importantes vivos que faz justamente essa questão se eu não incluir esse outro eu não tenho democracia não tenho cidadania não tenho justiça social eu não tenho nada eu não tenho humanidade é premente é necessário a inclusão do outro a retomada do coletivo a retomada dessa identificação com os diferentes que somos diferentes em nossas peculiaridades de cultura de língua de sexualidade de tudo mas somos iguais na transitoriedade da vida então ele defende que a própria sociedade ela passa por um processo de amadurecimento e o passado opressor ele tem que ser transitório e ele só vai ser transitório se você fizer essa inclusão das outras pessoas então a gente tem esse fechamento de que a cidadania é esse fenômeno histórico ele tem multidimensional e tem uma dinâmica entre o público e o privado nessa identificação do outro e que isso envolve questões subjetivas subjetivas substantivas que vão além da forma além da regra mas aquilo que eu vi em si e de identidade também então essa primeira ideia da cidadania profissional civil, político social ela é só uma parte de tudo o que se discute sobre direitos e sua identificação dos outros hoje hoje se fala muito da cidadania racial da sexual da própria cidadania financeira da identitária da digital e de uma global em que seres humanos se reconhecem que tem a ver com o que a gente está falando hoje mas tudo bem para encerrar essa parte indo para o final da fala o que isso tem a ver no final das contas com o que a gente fala isso nos toca além de tudo por uma questão muito particular que tem a ver com uma ideia de transformação desse outro em algo completo para mim e aí existe essa ideia de que o turismo ele tem um componente de conhecimento e autoconhecimento fundamental na formação identitária dessa construção social das pessoas que se identificam tanto na conexão jurídico-política em que os próprios direitos sociais impulsionam o turismo e ao mesmo tempo o turismo pode ser visto como um direito ao lazer ao conhecimento à educação e isso reforça esses laços políticos e jurídicos de reivindicação de estabelecimento de direitos e também um histórico social identitário de reconhecer de onde a gente vem qual a nossa ancestralidade o que estamos aqui o que aconteceu no passado como chegamos até aqui que está incluindo essa ideia da transformação do outro um outro abstrato na regra que eu não conheço tem um outro concreto aquele que me torna aquele que eu vejo que eu vejo na rua que eu vejo nas feiras que eu vejo nos eventos que eu sei que estão ali que tem uma frase muito bonita da filosofia ou muito eu sou o que nós somos é o conhecimento do nosso é deslocar-se do eu para o nosso mas também existe uma conexão que não é tão simples nem tão bonita que é a conexão financeira neste capitalismo que ele é imensamente dominado pelas finanças pela necessidade do dinheiro da necessidade da renda tanto a cidadania como o turismo encontram uma limitação que é dada pelas questões de renda renda como sobrevivência renda como necessidade de serviço e aí o turismo tem outra característica que ele tanto sofre as consequências dessa necessidade de renda quanto é um potencial de geração de renda e essa é a grande dinâmica para o fechamento dessa conversa o que isso quer dizer? nesse mundo financiarizado o que a gente tem fundamentalmente é que essas relações sociais limitadas pelas finanças elas estão estabelecendo uma diferença do direito a ter direitos que a Nath fala pelo dinheiro para ter direitos eu tenho que ter renda para garantir direitos ou o Estado tem que ter dinheiro para poder fornecer ou eu tenho que ter renda para poder comprar isso gera um problema que é um embate entre essa financiarização da cidadania que eu tenho que ter dinheiro, recursos, moedas finanças para estabelecer as minhas possibilidades de vivência ou uma cidadania financeira que é a renda que me permita usufruir da vida e inclusive reivindicar o dinheiro direito que é uma hipótese que a Losa Portuguesa de Oxartin traz e a Anelisa Reis também está o Antropoli traz também mas a conclusão é que em uma sociedade financiarizada se não somos cidadãos financeiros ou seja você não tem renda sem dúvida você tem muito mais dificuldade de estabelecer até reivindicar mais direitos justamente numa economia em que os serviços a empregabilidade ela se tornou tão difícil então o que é isso da financiarização do mundo historicamente a gente tem visto um deslocamento do capitalismo industrial até que empregava muita gente que não empregava tanto em sempre tempo de desemprego mas que era a força motriz do capitalismo para o capitalismo financeiro que gera mais renda em ativos trocas de moeda troca de ações compra de títulos de juízo do governo derivativos papéis questões de obtenção de renda no mercado de intermediação e troca de moeda e finanças essa parte da economia ela é muito mais aquecida hoje em dia do que a possibilidade de emprego na indústria então esse lado das finanças aqui são dois gráficos o da esquerda mostra a ascensão da proporção das finanças em relação ao PIB o PIB é tudo de riqueza que se produz na economia como os bens finais que se produz na economia essa participação das finanças aumentou muito de 80 para cá ao passo que das últimas principalmente de 95 para cá que é esse horizonte do gráfico o valor da indústria adicionado pela indústria ele caiu vertiginosamente e ele segue caindo segue caindo e essa tendência continua e além disso a economia dos serviços também segue aumentando bastante tornando essa a lógica da empregabilidade na indústria na fábrica que é a origem da discussão do motor da revolução industrial ele perca espaço para essa lógica do trabalho que é feito pela experiência o serviço prestado o intangível o imaterial onde se enquadra as atividades onde se enquadra as atividades turísticas só que é o que acontece a gente passa a ter uma dualidade assim enfrentada existe uma literatura sobre o bolsofábio por exemplo que aparentemente não tem nada a ver com isso mas que tem que reflete essa dualidade a Valtria Leão e o Alessandro fizeram um levantamento muito extenso de 5 anos entrevistando pessoas que viviam de bolsofábio no Brasil e existe um exemplo que eles trazem lá que fala diretamente sobre isso tudo na ideia do turismo eles vão entrevistar algumas pessoas em Maragogi e Maragogi é um polo turístico muito importante nesse turismo de natureza e lazer com resorts e o setor do atelheiro muito avançado e tal mas ao mesmo tempo é um lugar de muita pobreza e para você chegar até esse local de turismo você passa por quilômetros e quilômetros de muita desigualdade e sofrimento que é presenciado por quem vai lá e algumas das pessoas que recebem bolsa-família até a capa do livro é de uma dessas pessoas elas têm como alternativa de renda para complementar o bolsa-família que é pouco essa pesca do maçunim que são mariscos que você pega na areia um trabalho penoso fisicamente penoso ao longo do dia para poder vender justamente no setor turístico então aí caberia pensar primeiro que turismo é esse que a gente está construindo no Brasil e o que ele tem como possibilidade de cidadania primeiro é que a própria alternativa pensada foi uma alternativa acoplada no setor turístico as pessoas se valeram do polo para poder conseguir a subsistência mas de outro lado elas não usufruem daquilo lá aquilo é para uma outra categoria de pessoas que conseguem ter possibilidade de usufruir daquele turismo então o turismo pensado ele foi pensado para aquela primeira categoria de uma classe com renda capaz de usufruir o turismo para essa pessoa que vive da pesca do nosso NIM é pensado como aquilo que eu não tenho não tenho direito a estar ali mas eu tenho que tentar sobreviver usando aquele aparato que está construído lá isso para um país desigual como o Brasil e que depende de inserção de pessoas no mercado de trabalho e que sabe que o turismo é uma renda que pode ser até alternativa mas que ela é muito bem trabalhada por uma classe mais rica isso é um problema a gente não poderia aceitar esse tipo de construção social que tenha no turismo uma reprodução das desigualdades extremas do país ele poderia ser pensado como solução e aí nesse caso se não fosse o Bolsa Família essas pessoas estariam em completo e absurdo desespero mesmo o Bolsa Família faz com que elas recorram a essas alternativas isso leva a gente a refletir sobre essas questões como que eu posso trabalhar o turismo nessa realidade de que maneira e aí existem algumas questões para fechar a nossa análise primeiro que a instabilidade financeira no Brasil dada a desigualdade que a gente tem torna a atividade turística hipersensível às crises ao mesmo tempo que contraditoriamente para quem está expulso das regras formais de direitos pela pobreza vê no turismo a saída de sobrevivência quase sempre o setor informal do turismo ele abastece muitas famílias com renda e permite a subsistência então mesmo que a política pública ou as empresas não observem isso as pessoas já usam o turismo como uma possibilidade de sobrevivência então isso poderia ser analisado criticamente para compreender que o turismo no Brasil não é só um mero prazer da elite e poderia ser trabalhado como uma potencialidade de inclusão social só que ao mesmo tempo o lazer ele é um direito então existe uma reivindicação social que a gente poderia fazer que é a reivindicação do turismo que não se faz porque normalmente se entende que o lazer o ócio ele é impregnado ele é impregnado uma ideia do não trabalho que é algo de gente preguiçosa que não tem o que fazer ou de gente muito rica ele é uma aspiração impulsiva que fica se sonhando com fotos compartilhadas no Instagram de gente nas Maldivas em Cancun em Paris mas que é algo que se eu necessito eu entendo e eu sou taxado por muita gente como algo que é simplesmente prazeroso um lazer um ócio de gente que não gosta de trabalhar quando a gente viu no começo da conversa que esse deslocar-se pelo mundo e o prazer deslocar-se pelo mundo ele é uma ele é da na condição humana não é não é algo de se envergonhar e ele deveria ser reivindicado para que todos pudessem ter acesso isso no caso brasileiro você tem percepções repercussões sérias no médio e longo prazo a primeira só para você ter a ideia do impacto da pandemia é que o setor turístico o formal ele acaba sofrendo um impacto muito maior que o dos serviços durante a pandemia e ele leva mais tempo para se recuperar também isso o formal porque o informal não se consegue nem medir direito porque é muito grande assim o tamanho e a dificuldade para capturar e aí isso faz com que se você tem uma parte da população que depende do turismo que já está no centro informal que aquilo é talvez a única possibilidade de renda dado que a cidadania está quase toda negada e essa parte da população ela é altamente impactada em um momento de crise ainda demora mais tempo para se recuperar nós temos um problema social gigantesco em relação a isso então esse primeiro gráfico à esquerda ele mostra essa queda no setor de turismo em relação ao total no estudo levantado da turma central de novembro de 2021 que foi publicado e ao mesmo tempo a gente tem uma participação formal que ela não é insignificante no Brasil mas comparativamente ela é muito mal trabalhada porque não se vê a ideia do turismo como direito que impulsione uma política pública que fomente a atividade turística e isso impulsione a formalização de empresas e isso não é visto no Brasil de uma maneira adequada então a gente perde comparativamente oportunidades de inserção e inclusão de renda o tempo todo nós não sabemos nem trabalhamos bem a construção de uma infraestrutura própria para isso então quando esses impactos acontecem numa crise o setor turístico acaba sofrendo mais e quem depende dele na informalidade sofre mais ainda nesse levantamento da Fundação de Arturo Vargas por exemplo eles fazem essa estimativa do tamanho da perda decorrente da pandemia essa primeira faixa cinza essa depressão cinza do gráfico e o tempo em meses anos na verdade que vai levar para recuperar a mesma estimativa de perda de 161 bilhões de reais isso tomando como base esse estudo do Banco Central e novamente o emprego formal e mais quando a gente olha para a realidade de desigualdade financeira no Brasil a gente tem que o turismo ele é o fator de ajuste primário esse é um estudo sobre o perfil do investidor brasileiro e o que a gente tem que está destacado aí é que quando se tem uma crise como teve na pandemia a recessão que o Brasil está vivendo boas partes do corte orçamentário são feitas em cima de lazer então festa viajar evento você não faz deslocamento usar carro você não faz mais e isso também impulsiona o impacto negativo da crise no setor político e para se ter uma dimensão dessa dificuldade no Brasil de trabalhar esses temas quando a gente compara com países em mesma situação em desenvolvimento o volume gasto em termos de dólar de dinheiro de dólares é muito similar no Brasil inteiro com a dimensão colossal que ele tem quando comparado com Colômbia e Argentina que também passam as mesmas instabilidades ou seja a gente tem um problema gravíssimo de conseguir trabalhar o turismo com possibilidade de geração de renda e com potencial de aproveitamento econômico da mesma maneira que a gente tem uma dificuldade de trabalhar isso com possibilidade de formação cultural desenvolvimento social e formação de cidadania então para comparar isso mais detidamente vocês todos lembram daquela primeira todas as pessoas puderam acompanhar essa conversa a primeira fala sobre a Espanha quando a gente compara a Espanha com o país o Brasil a Espanha é do tamanho de Minas Gerais mais ou menos e em termos de população ela é um quinto do que a gente representa mais ou menos e economicamente ativa a população é mais ou menos paritária perto dos 50% e desemprego é muito próximo em termos de inflação a gente tem um descontrole um pouco maior mais recente mas o número que eu queria destacar é que apesar de sermos tão maiores do que a Espanha temos um potencial de aproveitamento gigantesco em relação à atividade turística o número de empregos formais no turismo no Brasil e na Espanha é praticamente o mesmo sendo que o da Espanha maior e a Espanha vive da realidade da atividade turística como principal motor da economia como um dos grandes motores econômicos há bastante tempo e é um elemento que eles utilizam justamente para a empregabilidade porque o desemprego formal lá é muito grande decorrente dessa desindustrialização pela qual o Brasil também passa isso mostra um gigante um colosso como o Brasil não tendo capacidade de fornecimento de aproveitamento da atividade turística no nível no nível que a Espanha que seria só uma parcela Minas Gerais dentro do Brasil é extremamente preocupante e mostra o tamanho do desafio de oportunidades que precisam ser aproveitadas como inclusão de renda mas para fechar uma conexão com cidadania não basta pela renda renda não gera consciência social renda não gera a possibilidade de reconhecimento do outro uma pensadora espanhola e aí também não é aplicatória para manter a Espanha na cabeça nessa comparação tem um livro famoso recente chamado Aparofobia que é aversão a pobres é um termo que ela colocou na Espanha e virou até introducionário espanhol formalmente em 2019 dada a repercussão porque ela escreveu um livro que falava sobre o problema da xenofobia que é essa aversão ao outro de que a gente falou o tempo todo a cidadania da identicação do outro a antítese da cidadania ou seja a visão contrária da cidadania é a exclusão total do outro a xenofobia todas as fobias a homofobia o machismo todos os não reconhecimentos do outro estão nessa nessa visão de rejeição da diferença e ela fala que na Espanha não tem xenofobia isso seria um pouco falso justamente porque ela pega o turismo para analisar e ela faz aquela análise nós recebemos milhões de turistas todos os anos e o turista que gasta o turista que tem renda a gente gosta a gente trata bem a gente divulga o que a gente não gosta é do pobre isso teve um impacto muito grande na discussão porque o pobre é o outro sem renda é a outra pessoa que me incomoda a outra que é importante para a minha subsistência não me incomoda então isso leva para uma reflexão de que a conexão de turismo e cidadania não é imediata a renda é uma conexão possível mas ela precisa ser refletida criticamente no que é essa outra pessoa de direitos e de possibilidades porque a Espanha também é um país que recebe muitos imigrantes e não trata os seus imigrantes tão bem assim também então isso é uma discussão muito interessante mas existem já algumas discussões do turismo pensando até alguns falam numa virada crítica do turismo nessa possibilidade então eu peguei só dois exemplos de dois livros que não tem essa oportunidade ainda infelizmente mas que pelo menos eu não encontrei que falam sobre esses debates críticos em que é possível trabalhar o turismo como aproveitamento de oportunidades para enfrentamento da pobreza como uma possibilidade de resistência de reflexão e a discussão é que sim existem alguns trabalhos brasileiros nessa linha de perspectiva crítica e a crítica é isso é essa reflexão para a transformação social é a rejeição que a gente chama de naturalização de aceitar as coisas como elas são e questioná-las não precisa ser assim não pode ser assim não é aceitável que você tenha esse volume absurdo de pobreza de desigualdade de fome de deslocamento de miséria ao mesmo tempo que mande pessoas para o espaço felizes da vida com uma experiência única que realmente é e a gente achar isso normal não pode ser normal existe um problema e o turismo talvez possa permitir uma reflexão nesse sentido também e aí só para reforçar essa última parte da conexão financeira por que que isso é hipersensível na relação brasileira existe um levantamento aqui da febrada com o Banco Central sobre esse índice de saúde financeira que na realidade do país o que a gente tem é que nós somos um país financeiramente estrangulado nós somos assim quase todos assumem e vivem um orçamento extremamente justo e se esse orçamento é justo eu não consigo pensar no lazer ele não cabe lá mas ele pode caber como renda para aumentar esse orçamento e se esse orçamento aumentar ele possa caber como lazer também ou eu posso reivindicá-lo como um direito que ele tenha que caber mesmo eu não ter no orçamento que é algo que a gente pode pensar também e nesse ponto a maior parte dos brasileiros não conseguem tem dificuldade de usar o dinheiro para aproveitar a vida nossa transitoriedade pela vida no país ela é extremamente influenciada pela nossa capacidade de ter dinheiro isso é extremamente óbvio mas é importante às vezes a ciência aprofundar-se sobre o óbvio porque ele pode ser óbvio para quem passa por aquilo ali mas para quem não passa o outro deslocado de novo quem não passa talvez não seja óbvio e às vezes são essas pessoas que a gente precisa conscientizar então no resumo o Brasil ele vive sempre um limite justo entre renda e gasto quase nada sobra você estressa não consegue entender onde investir usar o seu dinheiro e aí você não tem dificuldade de aproveitar o melhor da vida e aí seus deslocamentos pelo prazer tendem a perder pelos deslocamentos da dor o Banco Central tem feito uma discussão sobre isso nessa ideia de cidadania financeira existem algumas ressalvas em relação a isso mas são mais ou menos essas conexões que são trabalhadas o que a renda significa nessa formação de direitos e para encerrar só dizer que isso existem alguns trabalhos sendo feitos agora bem recentes que começam a trabalhar isso nesse trabalho do Raul Bianchi e Marcos Stephenson ele fala bastante disso aquele entendimento que o turismo global ele é um componente vital da cidadania contemporânea principalmente na ideia da liberdade do movimento e do direito de viajar então são discussões que são interessantes estão postas e estão no começo incipientes nessa outra ideia de que existe uma responsabilização sobre o turismo também e aqui é interessante quando acontece o impacto da pandemia o que o deslocamento em massa do turismo fez com o esclareamento da doença e ao mesmo tempo as formas que o estado conseguiu dar amparo àquele setor de turismo que foi colapsado para evitar o pior essa é uma questão fundamental para se refletir em si o aparato de cidadania que existia ou que não existia que é o nosso caso ou que foi recusado ou não foi construído em um enfrentamento da pandemia adequadamente e fez com que ele fosse muito mais sofrido para as pessoas que dependem do turismo então existem até umas visões mais idealizadas que colocam da possibilidade de paz de emancipação pela atividade turística só para dizer dessas potencialidades eu encerro aqui a minha fala deixando apenas o comentário final que esse deslocar-se pelo mundo ele é tão fundamental que ele muda a trajetória das ciências uma das viagens mais fascinantes que a gente tem do mundo científico foi a do Charles Darwin que é a bordo do Beagle percorreu o mundo e fez dali o nascimento da percepção das diferenças e da transitoriedade que as espécies estão em passagem pelo mundo o Darwin ele entrou no Beagle novo essa é uma imagem tratada dele naquela época e ele esteve no Brasil quando ele esteve no Brasil ele fez vários levantamentos aqui ele ficou fascinado pela natureza e ao mesmo tempo muito incomodado com a sociedade ele registrou no diário um apontamento muito duro no dia 19 de agosto finalmente deixamos a costa do Brasil graças a Deus nunca mais visitarei um país escravocrata essa imagem da escravidão foi brutal para ele ele registrou ele faz alguns registros sobre isso e diz que nunca vai esquecer os lamentos de um escravo sendo torturado isso 200 anos atrás quase os pais já se envolveram em questões abolicionistas mas nos fazem nos jogam para a reflexão de que quão diferente ou qual a trajetória de direitos e deveres se estabeleceu no Brasil fizesse com que alguém que chega aqui hoje não tivesse essa impressão do Estado inteiro ou seja quem se desloca para cá que Brasil que vê ele vê um em que a escravidão acabou em que a pobreza acabou em que todos têm direitos em que toda possibilidade de existência é igualitária ou ele ainda vê um país em que as pessoas sofrem por cor por raça por orientação sexual por idade por capacitismo por vários fatores que poderiam não existir mais se a gente soubesse aproveitar melhor as oportunidades que a gente pega no país então essa é a reflexão final dessa ideia do deslocamento estou aí para apertar os comentários agradeço novamente a possibilidade de falar a oportunidade obrigado professor Ricardo muito obrigado pela fala uma fala realmente instigante inquieta uma fala que tira o lugar do conforto do turismo mas não o coloca como terra devastada o coloca como terra a ser construída mesmo terra que pode ser construída um novo turismo por que não esse turismo que você colocou acho que é que é algo que traz uma esperança para o curso que traz uma esperança para essa análise do turismo e aí eu acho que é uma reflexão que eu fiz semana passada com os alunos primeiro sobre essa questão do turismo para quem se na própria diamantina nós estamos valorizando os turistas os gringos aqueles que vêm de fora da cidade ou se nós estamos incluindo as pessoas da região as pessoas que vivem em condições degradantes as pessoas que não têm esse acesso a informação tão grande essa discussão foi em volta da tecnologia do Airbnb por exemplo mas ela pode ser tranquilamente expandida pelo turismo mesmo para o que nós estamos ofertando para esse turismo se fazer presente na nossa cidade na nossa diamantina então foi um pouco nesse sentido dia final nós estamos pensando somente nesse turista nesse outro que vem de fora e que tem essa renda para deixar em diamantina ou na nossa cidade que moramos etc ou não nós estamos pensando nesse outro como aquele ser humano aquele que tem outras possibilidades de vivência que deve ter outras oportunidades de mundo não só aquele que nos possibilita trazer algo essa coisa da instrumentalização também que entra muito esse outro só nos tem importância se ele nos traz algo então nos inquieta muito de pensar nesse turismo esse outro turismo esse turismo para quem e aí a outra reflexão que eu estava fazendo com os alunos nas últimas semanas era que a partir desse turismo desse outro turismo que se é possível então a gente vê um turismo hoje como principalmente o ensino dele o curso de graduação ah não o turismo está defasado o turismo tem caído o número de alunos não tem importância e tudo mas peraí existem outras possibilidades a gente pensar o turismo a gente pega o pessoal por exemplo lá da educação física a educação física há uns 10 anos atrás era terra devastada ninguém queria fazer o curso era um curso ou você ia trabalhar em academia ou acabou ninguém não tinha uma outra possibilidade de pensar um curso e de 5 anos para cá se revolucionaram as pessoas personal trainer então a atividade física tomou um outro lugar na vida das pessoas que possibilitou revolucionar o curso revolucionar a temática revolucionar o assunto dentro da academia e aí a reflexão que eu fiz com os alunos foi e por que não o turismo não alcançar esse lugar por que não revolucionarmos esse olhar para o turismo a partir dessas inquietações que são muito interessantes para a gente por que a gente precisa pensar o turismo então só a partir do que está dado e não a partir do que pode vir a ser então eu acredito que a sua reflexão para nós hoje nos trouxe essas inquietações para repensarmos esse turismo para repensarmos porque não a gestão dentro do turismo a financiarização dentro do turismo a perspectiva de renda não é basicamente o fim o fim da discussão mas o meio que precisa ser superado eu vejo um pouco dessa forma gostaria de abrir para as dúvidas estamos à disposição pode levantar a mãozinha do aplicativo ou só ligar o microfone gostaria de ouvir vocês o que vocês acharam dúvidas críticas elogios reclamações tudo estamos disponíveis professora sentia em primeiro lugar Ricardo eu queria te agradecer a fala o lugar de fala a gente aqui num momento de escuta e fazia tempo que eu não aprendia tanto fazia tempo que eu não refletia tanto sobre atividade turística eu saio daqui hoje muito satisfeita em abrir essa possibilidade do olhar para atividade turística há pouco tempo eu assumi uma cadeira de teoria geral do turismo e a gente vai aprofundando um pouco na temática e os alunos ficam muito assustados quando a gente joga ali a discussão de que o turismo não é uma ciência o turismo está longe de ser uma ciência a gente não tem nenhum objeto de estudo bem definido alguns pesquisadores como Mário Carlos Benne a Margarida Barreto eles estão tentando desenhar esse objeto na busca do real conhecimento do que é atividade turística e logo no início da sua fala quando você traz aí a questão dos seres que se deslocam eles estão tendendo para que a ciência do turismo ele seja a ciência que estuda o homem em viagens mas qual tipo de viagem qual a finalidade real dessas viagens e eu acho que quando você vem com essa provocação da relação com a cidadania principalmente trazendo aí esses movimentos principalmente da migração a gente começa a pensar na atividade de forma diferenciada e eu não podia deixar de lembrar um caso que aconteceu agora no Brasil num lugar turístico como o Rio de Janeiro que foi o espancamento de um congolês na praia durante o momento em que todas as pessoas estavam ali praticando atividade turística enquanto ele estava sendo morto ali as pessoas estavam comprando cerveja e tomando cerveja que turismo é esse que mundo é esse será que nós vamos conseguir ver uma atividade turística diferente não só no Brasil mas como no mundo a gente a gente vê aí a Espanha por mais que entre em recursos já existe um movimento de expulsar o turista de lá principalmente com essas novas atividades econômicas como Airbnb o turista sai do cenário e começa a chegar em lugares que ele não frequentava então ele começa a incomodar as pessoas você acha Ricardo que a gente tem a possibilidade de a nossa geração de ainda ver um desenvolvimento epistemológico da atividade não só epistemológico mas um desenvolvimento real e efetivo da atividade turística você acha que isso que isso é viável primeiro agradeço as suas palavras assim é bastante comovida com essas ideologias todas mas realmente esses pontos que a gente traz são fundamentais essa reflexão sobre o turismo ela não é muito diferente da reflexão que a administração faz sobre si mesmo eu acredito que boa parte das ciências sociais hoje vive essa crise de que tipo de conhecimento eu estou produzindo para quem o Gabriel comentou também e eu acho que sim existe a possibilidade de pensar outro turismo como existe a possibilidade de pensar outra administração outra economia outro direito só que isso leva tempo e esforço e boa parte desse esforço ele é feito agora na formação na formação base do curso trazendo essas possibilidades de pensar diferente o campo a forma de trabalhar as possibilidades de imaginar o turismo como solução como integração social e refletir mesmo parar dar um passo atrás e falar mas quem são essas questões qual é o objeto ele tem que ter um objeto ele tem qual o método de análise qual a metodologia utilizada para estudar e isso é muito interessante e é uma reflexão que se já se começa a fazer você já começa a estruturar o campo só por começar a fazer porque é isso primeiro você não tem as referências teóricas depois alguém começa a fazer aí começa a ter aí de repente começam a surgir os debates e aí a coisa começa a se estruturar por que eu falei que não é tão diferente porque na administração na economia no direito você tem esse primeiro olhar que às vezes é muito pautado pela ideia da empregabilidade mais direta tem que formar advogado tem que formar profissional de autoridade tem que formar isso e aí esse esse desespero de formar alguém tecnicamente capaz de exercer uma função específica acaba tirando deixando de lado essas reproduções mais profundos anteriores do conhecimento mesmo é sistemológica mesmo e essas questões são fundamentais e eu acho que o turismo em alguns artigos já aparece e é isso mesmo ele é um fenômeno social inegável e irrevogável né que esses deslocamentos eles vão acontecer eles continuarão acontecendo e nós seremos praticamente obrigados a pensar sobre isso né e isso pode ser feito de uma maneira mais aberta ampla e profunda agora que é a possibilidade que a gente tem já deveria ter sido feito né não foi mas a gente tem essa possibilidade de começar a construir esses primeiros debates para estruturar as grandes questionamentos do campo e realmente passar a vê-lo com essa oportunidade de formação cidadã né e de ultrapassar a questão da renda não ignorando ela também porque ela é importante é uma questão técnica profissional ela é importante também mas conseguir fazer essa essa reflexão anterior e mais profunda porque é isso que permita você consolidar um aproveitamento humanístico das coisas né e eu desconheço assim ciência social que não tenha passado por esse movimento todas elas passam quando vão se estruturando por esse momento de reflexão profunda de pra onde a gente vai essa é a nossa possibilidade é pra isso que a gente existe e pra isso tem que existir vozes né vozes que pensam diferente vozes que queiram imaginar aquele aquele campo de outra maneira fazer discussões de outra maneira usar métodos diferentes e nesse campo essa discussão ela é ela é tão fundamental porque o turismo para as outras ciências é um campo que não está muito bem demarcado em que sentido a economia não estuda o turismo a administração não estuda o turismo diretamente ela prefere estudar outras coisas então nisso você já tem um campo inteiro que precisa ser estudado que precisa ser discutido e precisa ser debatido com as outras as outras áreas também isso é bastante curioso e abre muita oportunidade uma oportunidade de reflexão de desenvolvimento dessa discussão e de formação das pessoas também a partir do momento em que essas conversas esses debates começam a surgir o campo vai se consolidando e aquilo vai transformando a maneira de construção do conhecimento daquela área e de quem ela pode atender eu me lembro na faculdade de economia não na administração quando surgia essa discussão do crescimento do setor de serviço e turismo e tal e isso em gente que normalmente era bastante crítico em relação a política monetária campeão industrial falava assim ah não mas essas coisas de viajar de lazer que não interessa tanto como não assim como não aquilo é essencial aquilo é do mar e é engraçado porque quando você conversa com esse professor ele vai te relatar na história de vida dele esses momentos os eventos os eventos acadêmicos é que ele vai as viagens as apresentações o passeio mas isso é a coisa que não importa mas não importa no olhar viciado de quem está na tradição de um determinado campo não enxergou aquele outro então o pessoal do turismo tem a possibilidade de enxergar esse campo em construção ele é muito desafiador ficar em construção mas ao mesmo tempo as fronteiras estão todas abertas e isso é instigante pode-se pensar um debate extremamente novo o que é difícil em áreas mais consolidadas você pega no direito é muito difícil pensar o novo no direito porque das redes sociais é a mais antiga já tem muito debate muita coisa antiga e aí você inovar exige um esforço de conhecimento brutal não que os outros não exijam mas você ter a liberdade do campo novo de inovar mais nesse princípio e colocar os conceitos para o debate francamente assim olha eu imagino que o objeto seja esse eu acho que a função turismo é essa precisamos falar sobre turismo no Brasil essa é talvez a frase precisamos falar sobre turismo no Brasil temos que discutir temos que pensá-lo como possibilidade humanística desenvolvimento social econômica e como direitos eu acho que esse é um ponto fundamental eu acredito que sim essa geração está aí para isso ela já tem essa institucionalização dos cursos tem a formação que começa a se instituir também como formação pós-graduação também e esse fenômeno é fundamental e o percurso está no início mas as outras ciências passaram para as mesmas coisas a administração o professor Gabriel sabe isso bastante bem se você lançar a pergunta qual a obdia da administração vai acabar a conversa vai ter gente correndo para o outro lado até hoje está em disputa é assim é assim mesmo e eu fico satisfeito de saber que tem tem esses espaços tem professores extremamente engajados professores como vocês e isso é fundamental para fazer essa transformação no campo é a ideia era era essa provocação mesmo e que pena que a gente está com tão poucos alunos aqui porque é isso que motiva às vezes eles entram no primeiro no primeiro no segundo período e eles têm ficado muito desmotivados com o curso e com essas oportunidades então que a Leandre que a Lília que estão aí nesse momento que elas levem essa essa energia positiva para um trabalho efetivo para um trabalho tão importante e necessário como é o trabalho que a gente realiza dentro da academia no debate e da discussão do turismo era uma provocação mesmo eu também acredito muito sou uma uma estudiosa e gosto muito da atividade acho que a gente tem grandes possibilidades mas eu confesso que hoje você me colocou uma pedrinha aqui no no meu sapato eu vou dormir pensando muito no que você trouxe hoje para a gente agradeço muito essa essa possibilidade agradeço muito a sua sua fala e sua presença aqui hoje maravilha temos mais questões eu dentro dessa fala que a professora Cíntia trouxe dentro dessa reflexão que o Ricardo trouxe agora também eu fiquei pensando muito sobre um termo que você usou do turismo como direito e eu acho que isso perpassa muito essa discussão perpassa muito também essa nova guinada para o turismo que a gente pode pensar porque a gente olha no trato comum hoje se olha para o turismo como essa atividade do lazer do ósseo atividade de menos importância mas espera aí quem disse que o ósseo do lazer que é essas vivências novas elas não possibilitam novos olhares para o mundo novos olhares que se concretizam como direitos como direitos de estar e viver e se deslocar no mundo então acho que esse termo que você utilizou traz aí para os turismólogos uma pontinha aquela aquela puga atrás da orelha que dá para explorar muito bem novas pesquisas para explorar muito bem em novos olhares e aí também um outro ponto que você passou na sua fala e que me chamou muita atenção é essa questão da contraposição que você fez do ósseo do lazer e da dor desse deslocamento pelo ósseo e deslocamento pela dor então o que me fez ficar pensando aqui agora do porquê não pesquisas que estudem o deslocamento da dor turístico o deslocamento da dor também pode ser um deslocamento de trabalho o turismo de trabalho todo mundo que gosta de trabalhar e vai fazer esse deslocamento muitas vezes obrigado meu Deus estou fazendo atividade turística mas eu queria estar no conforto do meu sofá então eu fiquei pensando muito você jogou para o lado da migração e tudo e na hora que você falou eu falei bom o trabalho pode entrar aí também deslocamento turístico do trabalho pode ser um deslocamento da dor as pessoas de fato gostam de viajar eu conheci uma pessoa que trabalha em uma regia educacional que se desloca de segunda a sexta e só sábado e domingo está em casa quem diz que esse turismo que ela faz quer um turismo ou um trabalho então quem diz que ela gosta desse turismo ou um trabalho aí ficou esse ponto aí me chamou muita atenção na sua fala e me colocou também uma pulga atrás da orelha até para novas pesquisas para pesquisar esse tema professor Guilherme eu queria só fazer um comentário elogioso aí a organização do evento né por você Gabriel por ter tido a iniciativa né de fazer esse convite hoje e dizer o quão satisfeito que eu estou de conhecer o Ricardo viu porque eu na verdade eu fiquei surpreso com o corpo técnico do mercado do banco é do mercado financeiro aqui que a gente tem né de uma pessoa que realmente tem muito mais do que aquelas análises do serviço do setor do serviço que trouxe sobre os gráficos da pandemia né durante sua fala toda você colocou citou autores né da política da cidadania misturou isso junto com a arte em relação ao cinema as possibilidades da humanidade sobre essa essa renda universal básica né que se defende inclusive então assim eu fiquei assim eu achei uma viagem extraordinária né uma conexão muito forte que você estabeleceu entre as temáticas e e me me surpreendeu positivamente né e queria agradecer mesmo a oportunidade de poder aí acompanhar essa palestra toda muito legal parabéns obrigado professor Guilherme é um prazer né poder conversar sobre isso nessa conversa sempre muito produtiva né e realmente eu ando pensando muito sobre essas conexões além do tradicional né e eu acho que é importante a gente ver como que os assuntos se tocam né e porque não tentar pensar um pouquinho diferente né e fazer algumas conexões que às vezes não estão tão claras né mas fico muito satisfeito vocês todos são muito gentis e mas é sempre que convidarem eu vou fazer o máximo possível pra conseguir participar porque eu gosto muito de conversar sobre essas questões né o professor Gabriel sabe disso né e e apesar de às vezes colocar um tom um pouquinho pessimista de algumas coisas é a gente tenta fazer com esperança e bom humor sempre que possível né e acho que as artes trazem essa possibilidade né quando a gente coloca isso elas nos tiram da frieza do assunto né e fala putz cidadania financeira renda e tal ela vai fazer aqui tanto de grato lá falar de direito e blá 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 mostrar estatuto não vamos vamos pensar com outras formas de pensar né e aí as artes ajudam a a suavizar um pouco temas que são ásperos né e ao mesmo tempo traz uma sensibilidade boa que nos conecta né isso é bem legal muito obrigado essa brincadeira com a realidade das artes né que nos possibilita de olhar pro mundo e debochar desse mundo né é muito bom sensacional não e assim cumprimentando o Guilherme também te agradecer pela fala né pela elogio com a sua organização assim eu sou Ricardo espero que vá até Diamantina presencialmente depois né de ter esse contato conosco com os alunos de forma presencial que também seria maravilhoso né então pro próximo semestre aí já fica o convite de refazer a fala de pensarmos outras coisas de alterarmos essas de brincarmos com essa realidade né de brincarmos com essas questões com essas reflexões que podem nos ajudar a avançar nesse conhecimento professora Vivi nossa eu estou sem palavras né eu realmente assim eu estou extasiada sabe com a com a oportunidade de estar aqui tendo acesso a não só uma fala qualificada como de uma sensibilidade que 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 a gente sente muita falta nos dias de hoje na academia né e nesse sentido né eu eu queria só manifestar minha gratidão sabe gratidão a Gabriel por ter né aberto né para nós docentes estarmos aqui também né porque muitas vezes como você disse né já trouxe o Ricardo três vezes aqui para o FVJTM só que a gente nunca teve oportunidade de se aproximar desse diamante de conhecimento né em trânsito né entre nós então assim realmente eu sou muito grata a você Gabriel e sou imensamente grata também Ricardo as diversas provocações né que você nos traz e as possibilidades de 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 reflexão assim em dias tão difíceis né em dias que que são tão sabotadores né diante de tantos desafios e e e que a gente muitas vezes é diante desses dados que você trouxe né da da economia do turismo nos próximos anos é tira um pouco o chão da dos professores né de como lidar com essa situação para os alunos que estão ingressando nesse momento né e que não dêem tantas perspectivas de de atuação então assim eu sou muito grata a gravação também eu acho que isso vai ser uma vai ser essencial né vai ser muito bom se poder voltar presencialmente quantas vezes voltar aqui de novo Gabriel pelo amor de Deus você me avisa que eu vou estar juntíssimo né e acho que vai ser uma transmissão assim obrigatória sabe para 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 de indicação nas referências bibliográficas aí do meu plano de ensino porque realmente é é muito inspirador a gente ter um um banho assim né de de conhecimento né em momentos né que também às vezes é tá tão cansativo essa essa esse esse ambiente virtual né então isso é muito gratificante mesmo né ao mesmo tempo que é cansativo lógico que o ambiente essas essa quantidade de transmissões favoreceu em muitas possibilidades de democratização e popularização do conhecimento então assim quanto a isso a gente não não tira o mérito mas já tem mais né tem dois anos que a gente tá nessa história e aí às vezes a gente não consegue ter tanto fôlego para participar e aqui foi o contrário né a gente não conseguia desprender da tela né não conseguia é é desprender da sua fala da qualidade da apresentação da 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 sensibilidade mesmo com que como você trouxe temas tão espinhosos né então assim muita gratidão mesmo viu Ricardo e muito feliz né que a gente tem uma onda aí de economistas que tem uma outra perspectiva né e atuando em frentes tão importantes é isso valeu gente muito obrigado Vitinha ficou realmente focado é comovente assim falar sempre muito gentis muito feliz de conseguir estabelecer uma conversa tão boa né e com certeza o momento atual não é fácil né pra ninguém mas é é sempre bom pensar na tendência né essas tendências dos serviços da economia de serviços elas não vão não vão reverter tão fácil e então o turismo vai continuar ele não vai diminuir essa que é a questão daí a a oportunidade de pensar diferente né e o professor Gabriel até mencionou um ponto importante né que é pensar o local né pensar local isso é é fundamental também como experiências mais imediatas de de cultura e de renda que podem ser pensadas localmente né então vai vai haver uma uma possibilidade de reaproveitamento nessa economia de serviços do turismo e é muito importante e é importante esse trabalho agora de conscientização justamente porque é uma leva que pode pegar muita gente se pegar muita gente que tenha criatividade sensibilidade pra tratar isso de outra forma pode fazer muita diferença no nosso futuro né nas cidades e como país também obrigado professor Ebert tá no mudo professor colegas Gabriel salve salve Ricardo gratidão pela presença né no curso ilumina o curso aí que por vezes reproduz a história dos cursos de turismo né é formações com abordagem absurdamente tecnicistas uma trajetória muito voltada a perspectiva do turismo vinculado a uma óbita econômica né e que anula obviamente a ideia do turismo ser um fenômeno sociocultural geografizado eu eu particularmente encontro aqui naturalmente um interlocutor potente né eu fico muito feliz e eu vou querer ampliar a próxima contigo também me reconheci muito me identifiquei muito na sua fala na sua abordagem quem conhece um pouco minha trajetória e do quando falando sabe muito bem o que eu defendo e sabe do quanto isso é potente do quanto que esse esse encontro ele é ele é feliz assim primeiro porque você me anima em seguir ao dar continuidade ao que por vezes nós somos convidados a a luz do desânimo né de outros que que não enxergam essa possibilidade de olhar o turismo contra os olhos com sensibilidade enfim é como um fenômeno capaz de apurar as humanidades a gente está em Diamantina num curso em Diamantina que é uma cidade patrimônio mundial da humanidade mas que ainda longe de ser uma cidade patrimônio mundial das humanidades né a gente vem tecendo um pouco dessas críticas a luz disso também é em 2019 eu muito animado justamente por recuperar esses estudos sobre viagens e turismo logo cheguei aqui em 2016 eu eu sempre tive um olhar muito mais atento a importância das viagens do que ao turismo né mesmo quando estudava turismo numa escola extremamente tecnicista é lá para as bandas do ano de 2001 e e nesse sentido eu 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 passei a entender ao longo do 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 tempo que a viagem ela acaba se mostrando como o estadar da própria ciência geográfica assim e foi nesse sentido que eu cada vez mais me embebi da geografia porque a gente só consegue de fato olhar para o turismo à luz da geografia eu não sei se o Santos citado é o Milton Santos mas eu acho que ele serve bem a discussão é um dos Santos que nos ajuda a pensar essa essa ideia essa religiosidade acadêmica né eu acho que vale o Milton Santos para pensar assim mas em 2019 embebi por essa imersão essa incursão da literatura de viagens as viagens iniciáticas as viagens heroicas todo esse percurso que quem gosta de estudar viagens obviamente inevitavelmente precisa passar por elas a gente organizava também o primeiro encontro mineiro de turismo de base comunitária em Minas Gerais e foi um movimento importantíssimo assim porque a proposta o tema do evento inclusive foi bem viver e direito ao turismo bem viver e direito às viagens e ao turismo justamente porque a gente estava tratando um processo de leitura crítica trabalhando com turismo de base comunitária desde 2001 em implantação de princípios de turismo no universo das comunidades mas sempre numa ordem reversa daquilo que se pretendia institucionalmente dentro das comunidades como turismo e essa é a grande crítica que a gente vem fazendo está derivando disso aí um artigo depois a gente vai compartilhar contigo um livro também muito interessante sobre e eu resumidamente posso dizer o seguinte que a grande crítica que a gente vem fazendo nesse momento e a 10 vai caminhando no sentido de pensar o próprio processo de formação da nação brasileira é que nós produzimos efeitos sobre uma sociedade que forjou uma hospitalidade por exemplo genuína maravilhosa talvez única no mundo só que a base de muita violência as fotos que você traz os fatos que registra são testemunhos dos tempos mas que também edificam a possibilidade da gente analisar a realidade brasileira dessa forma a gente é hospitaleiro historicamente porque a gente foi forçado a ser hospitaleiro isso é terrível o que a gente guarda por exemplo de mais precioso em Minas Gerais que as pessoas falam nossa o mineiro é muito hospitaleiro a forja dessa hospitalidade ela é truculenta ela é violenta então nosso produto turístico nossa característica para uma hospitalidade para o turismo mais genuína foi forjada na violência ninguém fala disso e nesses termos a ideia do turismo de base comunitária tal como ela está aposta mesmo que é à luz dos princípios e não dos seguimentos ela também vem se apresentando nos discursos nas práticas nas falácias à luz de um processo também colonizado porque é sempre na perspectiva de preparar as comunidades para receber o outro no fim da sua fala você perguntava mas o que esses estrangeiros estão vendo aqui e a nossa provocação vai muito nesse sentido na verdade o que o brasileiro está vendo lá fora e a gente não vai conseguir responder isso porque há uma cegueira um ensaio sobre a cegueira o brasileiro não viaja a gente muito mais recebe do que viaja nessa perspectiva da história das viagens a gente viajou pouco porque a gente também sempre foi convidada a viajar pouco e aí essa forja essa frição também de permanecermos no nosso lugar para receber que é extremamente colonizador inibiu a nossa possibilidade de lutar pelo direito à renda e inibiu a nossa luta pelo direito às viagens e ao turismo e aí é nesse caminho que nós estamos construindo essa tese também no caso que dialoga diretamente com o seu trabalho vai ser importante interlocutor nesse sentido que eu digo justamente porque não dá para a gente pensar por exemplo em um turismo de base comunitária que forja um lugar de viver à luz das identidades territoriais das qualidades e das benefícios que o turismo possa produzir para além da sobrevivência como você bem disse se o turista para cá busca existir quem está no turismo de base comunitária está sobrevivendo você foi cirúrgico nessa análise e nesse caso não dá para a gente pensar que essas comunidades devam ser preparadas só para receber a gente tem que preparar essas comunidades é para viajar mesmo e o turismo de base comunitária tem que servir a esse efeito de que cada vez mais o povo brasileiro possa viajar e aí para além de a gente perguntar o que os turistas estão vendo aqui a gente também possa também e óbvio você faz isso muito bem perguntar o que os brasileiros estão vendo no mundo esse é um ponto forte eu acho que talvez sua fala vai ser muito bem-vinda acho não tenho certeza nesse próximo segundo encontro de turismo de base comunitária que a gente está organizando e vai ser muito feliz de tê-lo conosco claro queria aproveitar o momento para te fazer esse convite também aí a rede vai ficar muito feliz de acolhê-lo nesse evento para poder trazer essa abordagem com a história que a gente vem registrando também aí junto com os mosaics de áreas protegidas com as redes de trilhas de longo curso e com a rede de turismo criativo tem sido um diálogo muito potente e a gente está bem animado com subverter essas lógicas aí que historicamente estão sendo preconizadas parabéns pela fala parabéns pela brilhante aula e eu já estou me sentindo aí seu grande amigo porque eu acho que nós vamos ter que conversar de mais da cometeu diante de tudo que você traz porque eu visitei eu visitei os primórdios de minha luta com o Encontro dos Povos Cerrado e fiz um mestrado em desenvolvimento social discutindo turismo um programa de desenvolvimento social lá foi foi realmente muito feliz poder iniciar as primeiras guerras aqui no norte de Minas Sobre eu acho que vai ser muito feliz também poder somar forças contigo nessa sua percepção gratidão muito obrigado novamente palavras muito gentis e encorajadoras quem está com o Milton Santos está em casa a geografia crítica na cabeça mal demais e uma capacidade analítica crítica sensibilidade social sem tamanho inclusive não cheguei a comentar isso com o Gabriel fico bastante entretecido que é um nome esquecido nos estudos organizacionais uma pena uma intelectualidade fabulosa uma trajetória de vida sem igual é muito muito bom assim a referência é excelente e é uma uma possibilidade de interpretação do mundo muito poderosa mesmo né fico muito feliz de ouvir desses trabalhos essas redes todas de construção de conhecimento de intervenção na realidade isso é sensacional vou ficar muito feliz de poder participar de alguma maneira sempre que possível isso me deixa muito satisfeito né e só pra encerrar assim na sua fala uma coisa fundamental desse espírito colonizador que é uma das coisas que eu até quase coloquei mas achei que já tava muita coisa junta né mas é só pensar na simbologia na crueldade da simbologia do ministro da economia quando diz que como visão de desenvolvimento econômico que no passado até empregado ia pra Disney né isso essa fala simbolicamente diz pra toda uma população qual que é o lugar dela no mundo né seu lugar é receber agradecer o que sobrar de migalha e nunca na sua vida desejar mais do que isso então esse potencial negativo dessa fala é simbolicamente muito poderoso pra isso que você trouxe que é uma hospitalidade uma hospitalidade forjada na violência na humilhação na não reconhecimento de nós mesmos do nosso próprio povo de quem nós somos as trajetórias de quem já estava aqui antes né de povos originários das comunidades das marginalidades periferia então todas essas pessoas elas são retratadas nesse outro generalizado do Paulo Guedes que não deve existir né ela tem que aceitar a condição de nunca ter o direito ao lazer muito menos lá fora o lugar dela é aqui servindo né e é o lugar que colocaram boa parte da população desde sempre né então é eu fico feliz de saber que a gente tem essas afinidades todas e espero muito que a gente mantém os contatos e vamos continuar conversando porque precisamos provocar mais aí maravilhosa as críticas os apontamentos as intentações gostei muito fiquei muito lisonjeado também pelos elogios de vocês pela organização do evento né pela organização do convite ao professor Ricardo é assim eu fico muito feliz que eu não esperava nada menos do que o Ricardo tem para nos oferecer né desde há muitos muitos anos aí pelo menos quatro anos eu já tenho ciência do que o Ricardo é tem como sensibilidade para os assuntos das humanidades né das humanidades porque extrapola de fato né a administração de onde nós nós viemos né nós fomos então eu agradeço muito a pessoa a fala do professor Ricardo as conexões que ele fez e estou extremamente feliz por ter esse reconhecimento dos professores aqui do curso dos alunos que aqui estiveram por essa fala e por esse evento que nós fizemos aqui nesta noite então agradeço o professor Ricardo novamente eu convido novamente ainda este ano para estar tomar aqui presencial em Germantina e aí possamos conhecer a cidade conhecer os alunos conhecermos professores e termos mais uma uma bela inquietação em alguma das noites de 2022 ainda então agradeço muito muito obrigado a todos graças qualquer qualquer questão estou à disposição professor Ricardo posso passar o contato o e-mail só entre em contato comigo e eu faço a intermediação tá bem muito obrigado um abraço a todos boa noite